Produção by Sente o Drama by Samba Rock Samba Rock by Sente o Drama 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 É diferente do mundo maravilhoso que você me ensinou É diferente do mundo maravilhoso que você me ensinou Não chore não, viu vovó? Não fique triste não, viu vovó? Pois eu vou sair pelo mundo afora Pensando sempre em você A qualquer hora Perguntando a um por um, viu vovó? Até encontrar, viu vovó? Até encontrar Quem roubou A sopeira de porcelana chinesa Que a vovó Ganhou da baronesa Quem roubou A sopeira de porcelana chinesa Que a vovó Ganhou da baronesa Vovó A música não para Real tight, hit em with it That's right A música não para Reasons Reasons that we're here Reasons that we fear Our feelings won't disappear After the love game Has been played All our illusions Are just a parade And all our reasons Starts to fade La 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 All the reasons we're alive All the reasons we're alive If love was there, it's not I'd long it to love you than one night Please let me love you with all of my might Baby Ooh, baby Ooh, yeah Ooh, yeah, but no reasons Oh, reasons, reasons that we're here The reasons that we're here Oh, disappear Oh, disappear Ooh And After the love games have been played All our illusions were just a parade And all the reasons start to fade And In the morning when I write No longer feel that I'm inside All the reasons, I'm reasons, I'm reasons In the morning when I write And all the reasons, I'm alone All the reasons, I'm alone And all the reasons, I'm alone Oh, disappear Oh, yeah Oh, yeah Amém. Oh, baby. Oh, baby. Yeah. I remember when they used to say. It's all about love. But Larry Dunn in real tight do it like this. Oh, baby. Eu posso encontrar Eu posso encontrar razões Eu posso encontrar Eu posso encontrar Amém Amém.